Meu nome é Saulo, sou responsável aqui por estar colocando o microfone em toda a galera que vem aqui no Agora é Tarde. E vou estar mostrando pra vocês como o meu trabalho é muito fácil. E aí? E aí, beleza? Ah, você, vamos estar checando o seu áudio aí? Você tá falando? Alô, alô? Teste, teste. Um, dois, três, teste. Tá bom. Começar o programa. Começando agora pela Pant, pela Pant News FM, o programa do Japão Delícia está aposentado por Ivane 10. Agora é Tarde com a Ria Barco. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente, pessoal. Tudo bom com vocês? Começa agora... Tá começando agora, tá? Essa minha voz tá assim, porque é a segunda vez que acontece isso essa semana. Eu tento falar assim com essa voz de mulherzinha. Você não sabe trabalhar, bro. Muito bem! Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por ficar com a gente até o final do programa. Valeu! Amanhã tem mais Agora é Tarde, agora tem o Jornal da Noite e tá muito bom. Não perde. Fica na Band. Valeu! Tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri